Fala pessoal que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um Rafa Joga, mano Rafa Joga Enfim, se tu gosta de jogos, já comenta aqui um jogo que tu queira ver no canal Que é mais Minecraft, que é Fortnite, Free Fire Comenta aqui, comenta, mano Mas esse é um Rafa Joga, mano Que a gente demonstra que a gente é jogador, mano Porque eu sou, eu sou player Desculpa Eu sou jogador Mas enfim, esse é o Rafa Joga, como eu falei A gente destruiu no Call of Duty Mobile, mano Vocês vão ver aí Cara, eu destruí É o melhor vídeo de Youtube de Call of Duty Mobile, mano Sério, se tu achar o melhor, é fake Mas o meu é verdadeiro Já me adiciona no jogo aí, se tu joga, né Rafa Nunes com SZ no final Quem tá editando esse vídeo é o Gabriel Guetti O Foguetti, né, o link do canal dele vai estar na descrição Então dá uma força pra ele, mano O canal dele é sensacional, mano O cara entrevista uma pomba, mano Na praia É tipo O cara entrevista pessoas na praia, mano Na praia Vocês tem noção do que é isso? É tipo What the fuck, mano Que bosta é essa? Mas é uma bosta engraçada, tá ligado? Minha cadeira, Gabriel Coração vertido Sério, gente É demais Então eu super recomendo Vocês a se inscrever no canal do Gabriel E o Foguetti Então Era isso, então Bora pro vídeo, espero que vocês gostem E é nóis E vamos pro mais um Rafa Joga Vamos iniciar bonitamente Deixar no modo aleatório mesmo Mas já deixa teu like aí Se inscreve no canal se você não é inscrito E vamos ver Essa partida Mata, mata em equipe, né, mano Não faço a menor ideia que mapa você é esse Ah, lembrei Caraca, moleque Eu tenho que lembrar muito Tá, vai ser isso mesmo Que eu não estou Meio que lembrando Do meu Do lugar aqui, mano Mas enfim Vocês me perdoem Se eu não bato, tá? Caraca, moleque Vamos ver aqui, ó Com certeza vai vir alguém aqui, ó Caraca, moleque Aqui é GG God, tá ligado? Eu nem sei o que eu estou fazendo Mas enfim GG God Mas já deixa o like aí, galera Deixa o like Que ajuda demais, mano Opa, tem alguém atrás de mim Tem alguém atrás de mim Eu vou morrer Eu vou morrer Caraca, moleque Tem alguém atrás de mim Eu vou morrer Caraca, velho Nível God liberado Olha isso, mano Não sei como, gente Caraca, mano Não me perguntem Como é que eu estou fazendo isso Sabe o que eu falei Fazia muito tempo Que eu não Que eu não jogava Eu estou tipo Matando geral, tá ligado? Olha isso, mano Como é que eu fiz isso? Sério Eu não estou sabendo lhe dar Caraca, moleque Ixi Morri, mano Eu devo ter matado Meio time agora Não sei como Na moral Não faço a menor ideia Como é que eu estou matando Todo mundo Gente do céu O que está acontecendo comigo? Cara Essa arma é Fora bagarai, tá ligado? Caraca, moleque Só que ela é lenta Tá ligado? Mas enfim Vamos ver o que a gente consegue Aqui, ó Bonitamente Alguém morreu aqui, mano Gente Me desculpe Caraca, moleque Fiz cacaca Olha aí, mano Não sei como é que eu fiz isso, gente Olha só pra carregar Antes que alguém me pergunte O que que tu tá fazendo, Rafael? Caraca, moleque GG God, mano Ei, ei Caralho, mano Morre, desgraça Toma, já era Morreu, morreu, morreu Caraca, mano Eu vou morrer Ixi, mano 40 Ganhamos Meu Deus, gente Melhor partida de Call of Duty Da minha vida, cara Eu não acredito Na moralzinha, mano Olha isso, cara Como é que eu tô fazendo isso? Tem gente aqui, ó Cadê? 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 Falei pra ti me dar oi, cara O cara não gosta de me dar oi, mano Caraca, caraca Eu faço a menor ideia de como é que eu matei Olha só Não, não fui eu que matei Mas, cara Eu matei meio time, mano Vocês vão ver aí a quantidade de kill, mano Meu Deus do céu Sério, eu não estou acreditando Vamos ver isso aí, mano Mas eu sou God, mano Já deixa teu like Se inscreve no canal E valeu mesmo Enfim Caraca, moleque Olha a quantidade de ponto que eu fiz Já me adicionou aí, ó Rafa Nunes Manda a solicitação, mano É nóis Bom, pessoal Vocês viram aí, mano Eu fui mito 22 kill, mano Cara Pra ganhar a partida Precisa de 40 Eu fiz 20 fucking 2 kill, mano Eu fui o MVP da partida Mas já me adicionem aí É Rafa Nunes Com SZ no final Meu nickname no jogo Então me adicionem Façam parte do meu clã, mano Mandem solicitações pro meu clã lá Que eu nem lembro o nome do meu clã Mas enfim Vai ser muito da hora a gente jogar junto aí Ou gravar e tudo mais Quem sabe vocês aparecem aqui Comentem qual jogo vocês querem ver no canal também Que eu vou estar gravando, né Pra fazer no Rafa Joga Esse é o Rafa Joga, mano O negócio aqui, ó Rafa Joga Enfim Mais uma vez Se inscrevam no canal do Gabriel Guete O Foguete, né Link tá na descrição Então valeu mais uma vez, Gabriel Pela força aí Comentem o joguinho Que vocês querem ver Então deixa o teu like Valeu, falou, você até Que vocês querem ver Tchau, tchau, tchau Obrigado.